Para eu falar do meu day one, eu vou recorrer a duas palavras que frequentaram muito o repertório de palavras dessa nossa noite, coração e alma. E vou pedir, porque o tempo que temos, pelo formato do nosso programa da noite, o meu tempo é exíguo para contar muita coisa que teria para contar. Para vocês imaginarem o meu day one, eu tinha 12 anos, e faz tempo que eu tive 12 anos. Nesse meu day one, eu senti a força de algo que eu vou precisar, vou pedir que vocês todas e todos tenham nessa noite, porque eu vou ser meio telegráfico e com a intuição de vocês, vocês vão colocar e pressentir as emoções que eu tive, as dores imensas, as angústias de se ser empresário, sobretudo quando a gente vem de uma família modestíssima e sem base material nenhuma, a gente tem o privilégio de fundar uma empresa, que a gente sente que ela tem um potencial grande, mas esse potencial é essencialmente baseado apenas nas nossas intuições. Então, eu peço a intuição de vocês para preencherem as lacunas emocionais, os altos e baixos, as dores e as alegrias imensas, os encantamentos que eu tive na minha já longa carreira como empresário, minha longa carreira como profissional também. Aos 12 anos, eu ouvia minha irmã falando do sonho empreendedor dela. Ela me explicava que gostaria de ter, depois de casada, um ambiente separado na casa dela, em que ela faria limpeza de pele para suas clientes. No momento exato em que ela descrevia como ela ia aplicar compressas de água de rosas nos olhos de suas clientes, eu tive um pensamento que não veio daqui, veio das vísceras, veio do fundo de mim mesmo, e eu aos 12 anos, eu falei, eu vou fazer os cremes que elas vão usar em casa. Foi uma emoção que, um arrepio, e eu tinha uma vida pródiga em arrepios, graças a Deus, um arrepio que ainda me acompanha. Passou o tempo, comecei a trabalhar aos 14 para 15 anos, fui ser calculista de mão de obra na indústria, onde o meu pai era almoxarife, e do meu pai e de minha mãe, o que eu trouxe é amor à vida, amor às pessoas, eles me ensinaram a amar as pessoas, e o meu pai era calorosíssimo, a minha mãe era mais. Por que o papai e a mamãe estão vindo aqui? É porque eu ouvi tanto papai e a mamãe. Nunca, ao contar a minha história como empresário, eles estiveram tão presentes, como nessa noite que eu confesso, eu sou emotivo, estou bastante emocionado com essas histórias lindas que nós ouvimos. Aprendi dos meus pais, amor aos livros e amor às pessoas. Comecei a trabalhar, como explicava, na indústria em que meu pai era almoxarife, como eu era bom aluno, me colocaram para fazer custo de mão de obra, cálculo de custo de mão de obra. Depois de um ano, saí, deixei meu pai muito triste, mas tive uma empresa americana que se interessou por mim, e eu fui ser aprendiz no departamento pessoal da Hamilton. Aos 18 anos, eu era chefe do departamento pessoal, aos 21, superintendente da divisão de barbeadores elétricos. Nessa divisão de barbeadores, como todos os meus colaboradores eram bem mais velhos que eu, dobro da idade, eu resolvi aprender sobre fisiologia, fisiologia cutânea, bioquímica epidérmica, coisas assim. E aquilo, na minha imaginação, na minha fantasia, me ajudaria a impor um certo respeito. De toda forma, tivemos alguns êxitos, passou o tempo, vocês sabem como nas empresas americanas, naquele tempo, o Mercosul da época chamava-se Alauk, e os americanos resolveram encerrar a nossa fábrica de barbeadores elétricos, que era na Argentina, e me ofereceram de voltar ao departamento pessoal, eu não aceitei. Então, recebi uma proposta para trabalhar com cosméticos. Fui gerenciar um laboratório de cosméticos que, subitamente, eu fui para lá pensando assim, cosméticos, coisas de meninas, deve ser um bom negócio, fácil de dirigir. Uma das primeiras descobertas que eu fiz, pelo encantamento que eu tive, lidando com fórmulas, com compras dessas matérias-primas, e no que elas se transformaram, eu descobri que o meu preconceito machista, de que cosmético era coisa de menina, só me diminuía. E todo o preconceito demonstra a nossa incapacidade de coração e de cabeça de nos abrir para a realidade que a vida é, que o mundo é. Na sequência, passaram-se dois anos, eu estava nessa altura, eu comecei a trabalhar nesse laboratório em 65, em 67, não, em 66, quando chegamos a 69, estava para nascer meu quarto filho dos cinco que a vida me deu, eu resolvi pedir demissão porque eu precisava ganhar mais. E o seu Pierre, com quem eu tinha aprendido muito, 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 me convidou para ser sócio naquele laboratório. Como eu queria algo que eu pudesse acompanhar desde o início, eu disse para ele que só se nós começássemos uma outra indústria. E foi isso que aconteceu. O filho dele ficou sendo o meu sócio, representando a família toda, e eu recebi 20% com a função de ampliar a atividade daquela pequena indústria. Passados três meses, houve uma mudança familiar, não vem ao caso discutirmos qual, porquê, mas nós perdemos o nosso único cliente, que era esse homem que eu admirava muitíssimo, gostava muito, nós perdemos esse cliente e eu ganhei uma proposta de emprego para voltar a trabalhar com ele como gerente de um negócio novo que ele pretendia abrir. Foi um impasse muito grande para mim, mas eu disse não. Mesmo tendo uma oferta maravilhosa de remuneração, eu disse a ele que eu tinha que lutar pela minha indústria e pela minha sociedade. portanto, o meu sócio, que representava a família toda, de repente ele ficou com 80% da empresa que não valia nada. Então o que eu fiz? Eu olhei para o meu único patrimônio disponível, eu tinha um Volkswagen, vocês não fazem ideia, era a joia, branquinho, lindo, era de dois anos antes, de 67, e eu com o meu Volkswagen, eu investi na empresa e comprei os 30% que faltavam para eu ficar meio a meio. Um Volkswagen em 67 comprou 30% da Natura, que aliás... Um detalhe, ela não chamava Natura, ela passou a chamar-se Natura quando eu sugeri essa mudança contratual, demos o nome de Natura e eu saí desesperado para visitar um amigo meu, que é uma das maiores riquezas da nossa vida, estejamos ou não abertos para isso, tenhamos ou não descoberto, são as amizades. Eu tive, não uma quantidade enorme de amigos, mas todos eles foram indispensáveis na minha vida. Este meu amigo que fui visitar chamava-se Sanacan, e ele foi muito conhecido no Brasil, ele tinha um dom, Sanacan em sânscrito quer dizer o leitor de mãos. Ele lia mãos e olhava a cabeça da gente, tinha umas visões. Fui visitar realmente angustiado com a complexidade daquele momento. Nosso único cliente desistiu da gente. Eu formulei atender o estoque dele por três meses e era tudo que nós tínhamos como capital para continuar a empresa. Fui visitar o professor Sanacan, ele olhou a minha mão, olhou a minha testa e falou, eu vejo um trator que vai se mover muito lentamente no início, mas vai gerar uma força que nada conseguirá deter. Vai alimentar legiões, material e espiritualmente. Semear é o seu destino. O arrepio está comigo de novo, o mesmo arrepio com que eu saí de lá, sobre tudo, porque quando eu ouvi aquela profecia impossível, era como se ela estivesse no meu coração o tempo todo. Eu tinha certeza que era aquilo que eu pressentia para a empresa. Fez todo sentido para mim. Foi a partir daí que a frase o impossível é apenas o começo de todas as possibilidades começou a me fazer sentido e me a entusiasmar. Bem, o tempo é curto e eu vou começar a ser mais telegráfico. Como nós fizemos para resolver a empresa? Primeiro abrimos uma pequena loja, por quê? Como nós temos uma linguagem nova para os cosméticos, nós tínhamos que ter, não encontrávamos pelo meio tradicional de drogarias, etc., ninguém interessado em adquirir aqueles produtos, que eram vários produtos para tratamento. Então, abrimos uma pequena loja na rua Oscar Freire e antes dela ser essa coisa fashion que ela se transformou, no dia da inauguração nós distribuímos a todos os passantes um cartão com rosas brancas, entregando a cada um que passava, a cada carro também, o nosso endereço com uma mensagem nossa. Está ali. A mensagem era linda, fui eu que escrevi. E, a partir dali, nós que estávamos movidos pela paixão que eu tinha pela cosmética e uma paixão que se consolidou quando eu fazendo uma pesquisa de tudo o que havia de linguagem a respeito da chamada indústria da beleza, eu encontrei um produto americano que era um sonho de muitas mulheres no Brasil, ele chamava-se Eterna 27. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, mas que gente inteligente, que gente sagaz, esperta e mentirosa. nasceu naquele momento primeiro a convicção de que a venda da ilusão sempre entusiasmou a cosmética que vigora desde o século XIX, completamente distante das origens que nós tínhamos de cosméticos do Egito Antigo, quando os cosméticos eram fabricados para invocação do divino. Os faraós, os cajal que eles usavam no olho era para a proteção da alma, proteção do divino que os habitava e perfume vem através da fumaça para invocar a divindade. Então, este tipo de origem é que me entusiasmava mais. saber exercer estas funções ligadas ao sagrado e a perceber a vida com tudo que ela nos reserva, que há um projeto da vida para nós próprios, para cada um de nós e que nesse projeto há uma fagulha de divindade me levou a tomar a cosmética e a minha atividade empresarial como um apelo da minha alma, um apelo e um compromisso de construir uma empresa fundada em princípios éticos, em compromisso com o outro, compromisso com a sociedade. Fui para a minha lojinha sem perceber que ali ia nascer a segunda paixão absolutamente transformadora de todo o meu destino empresarial. Quando, lidando de novo com os meus preconceitos, eu falei, tinha acabado de nascer, estava nascendo em fevereiro de 70, meu quarto filho, Henrique, eu falei, o que eu vou dizer para as crianças que eu vou dar consulta de beleza? Minha formação em economia, embora sempre psicologia tenha me atraído mais, bem, aquilo me empolgava tanto que eu fui para as consultas lidando com a minha timidez e quando eu me vi diante de uma cliente eu comecei a descobrir a necessidade de fazer silêncio interno. Eu que precisava desesperadamente vender e vender bem porque eu era o único vendedor da empresa, eu falei, eu não vou ter essa cliente para frente se eu não procurar entender quais palavras antes dos creminhos, que palavras ela precisa ouvir. Nesse momento me faz lembrar de uma palavra que Platão colocou um conceito extraordinário que é farmacom, a palavra farmacom para Platão queria dizer tanto quanto que as palavras podem curar, mas elas podem também envenenar. e as palavras é que fazem as nossas vidas, as palavras que curam e as palavras que curam e que tem luz e as palavras que intoxicam e as palavras que tem sombras. Eu fazendo esse silêncio interno eu descobri a força, a dignidade, a beleza do humano no outro. Isso transformou a minha vida e me fez descobrir a segunda paixão fundamental da nossa empresa que é a paixão por relações. Tudo na nossa empresa está em torno da força das relações e de respeito às relações. Isto, as minhas experiências tocando a lojinha não eram suficientes, por mais que eu começasse a ter muitas clientes, o que me encantou, mas não era suficiente para tocar a nossa empresa. Eu comecei a dar conferências em vários estados, entrevistar alguns médicos que se interessaram pelo trabalho de produtos de tratamento que tínhamos. Enfim, fomos evoluindo para finalmente chegarmos à conclusão. Vamos multiplicar as lojas, introduzindo em 74 a ideia de franquias, mas não. Nós preferimos multiplicar os luízes, porque o encantamento que tínhamos com o relacionamento com as nossas clientes nos levou a perceber o potencial humano extraordinário que elas próprias, não se reconhecendo, que elas tinham, porque elas se interessavam pelos produtos, pelos tratamentos, foi na ocasião em que decidimos adotar a venda direta, a venda por relações como modelo comercial. Desde que adotamos o modelo, isso foi em 74, várias empresas se formaram para serem nossos distribuidores, onde eu vim conhecer aqueles que me acompanham até hoje, meus queridos sócios, esses dois bonitinhos aqui, eu sou do meio, eu sou o menino do meio, o Pedro Passos e o Guilherme Leal, não posso deixar de agradecer a eles, mas agradecer os anteriores, o Jean-Pierre que comigo fundou a Natura, alguns sócios muito queridos que já não estão entre nós, Anísio Pinotti, Ronuel Matos, Antônio Carlos Oliveira, a Yara Apriculi está entre nós, já não está na sociedade, mas é uma grande amiga, que aniversaria dia 29 de agosto, devo ligar para ela. Meninas, com essa gente toda, foi ficando mais fácil para mim compreender a frase do John Donne, nenhum homem é uma ilha, e se nós vivemos ilhados, nós estamos perdendo parte da nossa humanidade, deixando de ser. Hoje em dia, o modelo que nós adotamos nos permite ter a concretização daquela profecia que parecia absolutamente inalcançável, de um sonho impossível, do Sanacan, nós temos no Brasil cerca de um milhão e trezentos mil propagadoras do mesmo sonho que absolutamente fascinou o Luiz no início dessa aventura, e mais, na América Latina, mais cerca de quinhentas mil consultoras transnatura. Ao todo, nós estamos em torno de um milhão e oitocentas mil pessoas, levando a bandeira que no início somente eu tive o privilégio de levar. Aos meus sócios, ao seu Pierre, à dona Caterine, que me deram a chance inicial de aprender tanta coisa no âmbito da cosmética, do visagismo, como ele chamava, o seu Pierre, a todos e a todas com a minha gratidão maior. Eu vou deixar, talvez, ter a ousadia de tentar interpretar a pergunta que algumas e alguns de vocês têm no coração. O que esse cara tem para aconselhar para a gente em tantos inícios de negócios? Primeiro conselho é torne a vida mais leve. não pensem que a felicidade só vai ser alcançada quando vocês tiverem aquilo ou aquilo ou aquilo ou realizarem tais coisas. A felicidade, ou a gente está apto para ela vencendo as dores que a Paola soube vencer como mulher, as dores que muitos meninos aqui souberam vencer também. A felicidade é para ser buscada hoje. viver a força da nossa presença, acreditar na nossa luz, na luz que nos habita, aliviar-nos, não é de, vocês me permitem, eu acho que isso solta os pesos desnecessários. Um tentar administrar o nosso ego porque é muito fácil de a gente carregar um peso desnecessário na nossa vida que a hipertrofia do ego nos traz. E às vezes a gente, como empresários, a gente pode ter essa tendência porque a gente é brilhante em um monte de coisas, mas o ego pesa e a gente tem que se aliviar. sugerido isto, eu vou deixar as palavras do Menotti Delpiquia com vocês, ele que pertenceu à semana do modernismo, à semana de arte moderna, ele deixou-nos um poema que nos faz lembrar novamente das palavras que curam. Esse poema é uma metáfora da nossa existência. Goza a euforia do anjo perdido em ti. Não te indagues se as nossas estradas, tempo e vento desabam em um abismo. Que sabes tudo o fim? Se temes que o teu mistério seja uma noite, encha-a de estrelas. Conserva a convicção de que o teu voo te leva sempre para o mais alto. No deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás muda, esgota como um pássaro as canções que tens na garganta. Quem sabe tuas canções adormecerão as feras que esperam devorar o pássaro. Desde que nasceste, não és mais do que um voo no tempo. Rumo ao céu, que importa a rota? canta e voa enquanto resistirem às asas. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos